Então, você fez história, você que é meu colega da UERJ, eu fiz filosofia, você fez história, acabou virando pastor, né? Conta um pouquinho da sua história. Pois é, eu tive uma infância, uma infância bem interessante, uma experiência, digamos que pentecostal, digamos assim, e aí, num determinado momento, acabei entrando em crise por conta das tensões que existiam na época, e aí me afasto, fiquei um tempo fora e tive a oportunidade de ampliar mais o campo da minha reflexão, tive contato com os franciscanos, muito contato com a galera, digamos que com uma agenda diferenciada, e depois tive contato com a teologia Wesleyana, né? Que aí, enfim, uma teologia bem interessante, bem potente, e principalmente no contexto latino-americano dessa teologia. Sim, sim, sim. E aí tive a oportunidade de me enganjar, de participar, e até que surge, digamos que esse desafio, né? Assim, do que que eu faço com essa fé, o que eu faço com essa história, com essa historicidade, né, de militância e tal. E aí surge o desafio, né, de... É, que na época você militava no movimento negro, né? Sim. Militava no denegria, né, na UERJ, o início do movimento negro na UERJ, né? Sim, foi bem legal aquela experiência, e o próprio movimento negro, digamos que me levou de volta para essa experiência protestante, e aí, obviamente, com ressignificado, com um outro entendimento, assumo a tarefa do pastoreio. E, obviamente, eu acabo trazendo um pouco dessa história, dessa resistência, das leituras, dos convívios, das escutas, para essa prática pastoral, entendeu? Não, o que é interessante, André, é que você vai fazer essa ligação do movimento negro à igreja evangélica, né? Que você vê nessas tendências neopentecostais, enfim, nessas tendências em várias igrejas, um certo preconceito em relação à cultura negra, né? Só que você vai tentar ressignificar isso, e esse preconceito, ele está ligado ao tema que a gente está abordando, que é justamente a ascensão desse conservadorismo, né, desse neoconservadorismo, que não se resume só aos evangélicos, né? Você tem católicos, tem kardecistas, também conservadores, que se aproximam do bolsonarismo, né? Desse populismo de direita. Mas a base evangélica, ela é muito forte, né? Tanto que eu enviei para você aquela matéria do Intercept, que eles falam de sete passos, de como o Bolsonaro, ele tenta se vender como profeta, né? E se aproveitar, não só no meio evangélico, mas no meio católico, também no meio cristão, de maneira geral, conservador. E se vender, ou seja, vender ideias loucas, por exemplo, como o fim do isolamento social, na verdade é um genocídio que tem um fundo racial, né? A elite branca, a neo-extravocrata brasileira não está nem aí para o povo de maioria negra, de maioria indígena. E é muito louco como a maioria do povo evangélico, que eu conheço, são os trabalhadores, são negros, são indígenas. E acabam embarcando nesse discurso genocida da elite, né? Dessa elite neo-extravocrata que o Bolsonaro, ele representa. Então, a primeira pergunta seria justamente essa. Como que o evangélico, como que o povo que vive a realidade com dureza, embarca nesse discurso dessa elite neo-extravocrata, né? Como é que você, como pastor, como historiador, você vê essa questão, né? Então, um ponto de partida potente para a gente pensar é que existem movimentos, existem evangélicos, né? E essa pluralidade é muito importante da gente pensar. Outro ponto legal da gente pensar é que, no momento que o Brasil já está em processo, já inaugura um processo civilizacional, digamos que tanto do processo de colônia, processo de império, aí vem para cá as primeiras missões protestantes, que, na verdade, consolidam um projeto civilizacional e de uma base já conservadora, sabe? Sim, sim. De uma base conservadora, principalmente a galera que vem do Sul, né? Dos Estados Unidos, juntamente com uma galera que vem da Europa, mas que vem num viés conservador e, digamos que já tentando se alinhar algumas estruturas. Tanto que algumas missões vêm para o Brasil e ganham o apoio da maçonaria, que também, na sua gênese, é também conservadora. Disputa internamente, você tem vários setores, é um setor que lutava pela abolição, mas tinha um setor escravocrata forte na maçonaria. Então, a gente percebe que esse segmento, os evangélicos, né? Esse movimento que é tão plural, ele, obviamente, tem essa raiz conservadora. E aí, um outro ponto interessante é que, assim, nós, quando falamos do alinhamento, da aproximação dos evangélicos, ou melhor, desse setor mais reacionário e conservador, às estruturas de poder e do poder representativo, nós estamos falando de aproximadamente 20 e poucos por cento da população, que é um segmento representativo importante. E esse segmento representativo importante, ele já vem de um processo de transformação, transformação de mutação. Você tem o governo do Lula, que foi aliado e parceiro do PR, que era dirigido pelo Universal, entende? E que vai ocupando os espaços, vai ocupando, sabe, as manhas do legislativo, do executivo, e os caras querem a consolidação desse poder, entendeu? E aí que começa a situação, do meu ponto de vista, o aprofundamento. Porque você vai ter, os caras vão ter emissoras de rádio, vão ter emissoras de TV, vão ampliar as suas bases de convencimento, vão ampliar as suas unidades, as suas franquias, as suas igrejas, as suas franquias, não desqualificando o movimento neopentecostal, porque é um movimento também que existe, outros segmentos dentro do neopentecostalismo, mas estamos falando de um segmento específico que está aí ocupando o poder. E esse grupo acaba chegando em lugares que eu e você não chegamos. Então, o poder de... A fala deles não é uma fala estranha, é uma fala que tem um certo tipo de aceitação por ser uma fala que comunica diretamente a realidade do povo. Porque, assim, a Igreja Universal, por exemplo, é interessante que hoje eles são a principal base de apoio do Bolsonaro. Sim. Inclusive com a Record, com todo o problema, com todo o poder midiático que a Record tem. Mas eles eram aliados do Lula, da Dilma, enfim. É uma loucura isso, né? Porque eles são oportunistas e parece que eles têm um projeto de poder, né? Eles têm um projeto de poder que está ligado a uma nação evangélica, enfim. E que está ligada a essa questão fundamentalista, inclusive contra católicos, que também são cristãos, e que também tem um segmento conservador católico fortíssimo. Inclusive no dia que o Bolsonaro foi ungido por alguns pastores, os mais midiáticos, o Valdemar, o Bicho Macedo, o Malafaia, um grupo de católicos conservadores com o bispo, eu acho que de Brasília, não sei, levou uma imagem de Nossa Senhora para abençoá-lo, enfim. Então você tem vertentes fundamentalistas, tanto no catolicismo quanto entre os evangélicos, quanto no kardecismo, mas os evangélicos têm essa questão que eles fazem um trabalho de militância, de certa maneira, que é aquilo que você falou, que consegue se comunicar com o povo, né? Com o povão, né? Sim. Essa linguagem, na minha opinião, é o que tem de mais potente, sabe? Porque, claro, a gente está fazendo uma leitura sociológica e um pouco antropológica também do fenômeno, mas no ponto místico, do ponto do cotidiano, do ponto da fé, no sentido da materialização das pessoas, do transcendente, desse transcendente que transforma a vida das pessoas, existe algo que ainda as ciências sociais e, obviamente, a esquerda não entendeu, mas a direita entendeu. Entendeu muito bem, né? Muito bem. A melhor forma é de você ganhar o povo, é você negociar diretamente com a liderança, dar estrutura para a liderança, para essa liderança ampliar o seu poder de ocupação no território, de ampliação da igreja, dos fiéis, com isso, na sequência, ele tem um domínio. Percebe? Então, é uma articulação perversa, porque você está vendendo a esperança do povo, você está trabalhando com algo que é muito forte, que é a fé das pessoas, mas com uma conotação de um projeto de poder que não alcança as pessoas. Quando a gente olha para as lideranças, essas lideranças, essas igrejas de segmento neopentecostal que cresceram nos últimos anos, parte deles estão articulados aos poderes políticos, ao padrinho político, ao deputado, senador, ele tem uma representação, ele tem um deputado, ele tem um deputado federal, estadual, vereador, indica prefeitos. Então, os caras começam a... Porque, assim, é interessante que... Há uma tensão aí. A gente percebe que, durante um tempo, principalmente nesse período de república, e digamos que nas primeiras... na República Velha, digamos assim, você tem um... Os evangélicos estão fora do processo. Sim, exatamente. Estão fora. É você ver lá a igreja católica... Você que viveu a sua adolescência, sua infância como evangélico, o evangélico era vítima de preconceito, né? Sim. O preconceito do católico, do kardecista, da esquerda, inclusive, né? Não conseguiu compreender esse processo, né? Exato. Assim, você vê, né? Aí a igreja católica, que tinha escolas, formava os intelectuais, fazia caridade e tal, e aí você tem, depois, a consolidação da república, um certo tipo de afastamento, né? E a organização da réis pública, da coisa pública, o distanciamento da igreja católica, mas não a perda da influência, mas aí você vê que a igreja católica, né? Ela começa a entrar no processo de elitização, né? Um processo de elitização, e o povo numa condição da miséria lá, numa condição tutelada. Aí, depois, você vai ter o concílio Vaticano II, a teologia da libertação, que a igreja se volta para as comunidades empobrecidas, num viés já de esquerda, mais progressista. A teologia da libertação, né? A teologia da libertação, né? A teologia da libertação. Aí você vai ver ali uma caminhada, digamos, de politização do povo para a organização. E, nesse momento, ditadura militar, década de 60, 70, 60 já vai começar a escalada para a ditadura militar, aí depois a gente vai ver na década de 70 e diante, a ditadura instalada e as igrejas evangélicas, em sua maioria, são cooptadas por esse discurso contra o comunismo. Certo? E que é um discurso muito forte hoje, né? O que o Bolsonaro está usando para crescer eleitoralmente, por um lado, e também para fortalecer esse discurso conservador das igrejas evangélicas e católicas que crescem nessa dicotomia, né? Sim, e dá certo. E dá certo. Esse discurso contra o comunismo dá certo. Por que dá certo? Porque, desde moleque, eu me lembro da minha infância, nos cultos de missões, né? Que são os cultos que você propõe ali as agendas, as agendas, digamos que, da missão, né? Do que a igreja vai... Qual o campo que a igreja vai investir para ganhar novas territórias, novas fronteiras. Eu ouvi na década de 80, na Baixada Fluminense, que na União Soviética eles marcavam as crianças com o número da besta, que o Brizola, ela fosse eleito, o Brizola ia instaurar o ateísmo nas escolas, os CEPs eram um projeto marxista. E a mentira como elemento de desqualificação do contrário do projeto legitimado pela igreja sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu, sempre rolou, não é novo. Então, quando você vê... Estou podendo fugir muito da pergunta, eu acabo esticando, porque são muitos elementos, mas o que eu gosto de pensar? Eles utilizam, com muita tranquilidade, com muita maestria, perverso, mas conseguem se aproximar do povo e conseguem estar ao lado do povo nos momentos difíceis que o povo está. Você vai ter algo concreto. Exatamente. Você vai ter algo concreto. O cara que bebia, chegava em casa, batia na mulher, escrotizava todo mundo, ficava deitado na rua, jogado. agora ele pertence a uma organização religiosa, ele vai ser bem visto pelo território, pela comunidade, ele vai ter, digamos que, a sua credibilidade restaurada. E esse elemento, que não é ruim, é um elemento potente também, no sentido da dignidade da pessoa humana. Claro. Dignidade. de uma pessoa a comunidade, né? Sim. Digamos que a ressignificação da pessoa como pessoa humana. Exatamente. Sendo que isso acaba ganhando capital político. Esse é o problema. Isso ganha capital político porque gera credibilidade e essa credibilidade é capturada e negociada a partir dos grandes coronéis da política articulados dos coronéis da fé. Exatamente. Exatamente. Mas é interessante, André, que, por exemplo, o Bispo Macedo, ele falou que a preocupação com o coronavírus e as medidas da OMS são uma tática de satanás, ou seja, você vê que loucura, né? No momento de pandemia, em que mais de 5 mil pessoas morreram, e a gente sabe que os números estão subnotificados, né? Veja o médico, por exemplo, que falou que você tem que multiplicar isso por 15, né? Sim. E os evangélicos estão embarcando nesse discurso, né? Ligado às fake news, ligado a essas questões que sempre existiram. Inclusive, tem muita gente, não só evangélico, é bom colocar isso, porque quando você coloca que é só evangélico, você está sendo preconceituoso. Tem muito católico, kardecista, reproduzindo essas fake news também. Que, por exemplo, as máscaras que a China enviou, tem o número da besta, ou seja, esse tipo de fake news é uma loucura, entendeu? Mas é antigo. É antigo, só que agora está sendo potencializado pelas tecnologias informacionais, pelas mídias, né? Mas é muito louco como que a pessoa que vai perder os seus parentes, que vai perder, que não tem condições, que não tem infraestrutura, por exemplo, para ter um respirador, para ter um leito, defende esse tipo de discurso, né? É impressionante o poder pastoral nesse sentido. O poder pastoral não só ligado à questão evangélica, o poder pastoral, como a gente sabe, ele está, ele é estrutural, né? Ele ocorre tanto na política quanto nas igrejas, o poder pastoral ele é estrutural, né? Esse personalismo, esse populismo, no caso do Bolsonaro, um populismo de direita genocida, né? Que encarna esse projeto da elite neoscravocrata brasileira, enfim. Mas é interessante, como que isso acontece, né? Você que está acompanhando as pessoas no dia a dia, como é que você lida com isso, né? É, assim, é um grande desafio, né? Primeiro, de você desmontar um discurso que tenha uma base teológica de legitimação dessas práticas que estão postas, né? Primeiro, a prática da negação da ciência como um elemento que compõe também a nossa existência, a resistência. Sim, sim. E aí se confunde muito, sabe? Aí os caras utilizam esse aspecto da negação da ciência, aí atribui uma lógica irresponsável numa leitura de um Deus paterno, de um Deus que escolhe uns para viver e outros para morrer, né? E não entende que esse fenômeno, né? Essa situação do Covid é algo que compõe a nossa existência como seres humanos. Os dinossauros não tiveram condições de estabelecer uma ciência, estabelecer mecanismos de se defender e sobreviver. Agora a luta não parte de uma transcendência de que, olha, Deus vai escolher você para morrer. Não, é a condição humana. Exatamente. Nós estamos lutando contra um vírus que tem elementos biológicos da Terra, não é algo extraterrestre, do anjo, não, compõe a vida, sabe? E aí a gente percebe que esses mesmos que falam isso não, é porque não se preocupe com o coronavírus, mas esses estão numa estrutura que eles não estão com o povo, eles têm acesso a uma medicina de altíssimo nível porque tem poder aquisitivo, né? E o mais triste de tudo é que parte desses coronéis da fé que falam isso, grande parte do povo que está lá na comunidade de fé, o povo que sustenta toda essa estrutura, está morrendo e morrendo de uma forma brutal, porque está morrendo por conta da ignorância, da promoção da ignorância, da promoção da negação da ciência, da promoção de um alinhamento adoecido a essa estrutura de poder que está posta, entendeu? Então, esse é o cenário, esse é o, digamos que é isso que nós estamos vendo hoje. Aí, assim, por outro lado também existem movimentos, existem pastores, existem igrejas, existem segmentos que estão na linha contrária, sabe? Que estão reivindicando melhorias, sim, nas condições do povo. Mas eles são minoria, né? Eles são minoria, infelizmente. Mas é, aí que está o grande lance, né? Por isso que eu gosto de pensar nós evangélicos, porque não é um bloco, né? Você tem tensões. por exemplo, você tem setores tradicionais, históricos, das igrejas históricas, que tem um setor que está dentro do governo e tem as mesmas igrejas históricas, o setor que faz oposição, está fazendo uma dura crítica para dentro das instituições e que está botando a cara. O Henrique Vieira, o Kenner, né? Tem vários, né? Mas aí, meu irmão, nós somos outsiders, como diz a galera, né? São vozes que clamam, que estão dentro da estrutura e clamam, sabe? Um bom senso, uma responsabilidade, mas, obviamente, o bolsonarismo hoje, Vladimir, é uma dimensão que eu gosto de pensar, uma dimensão ecumênica. Por quê? Os caras estão em todos os segmentos religiosos. No banda, no candomblé, no candomblé, no banda também? Pô, meu irmão. Também? Caramba, não sabia. Não foi só o Bolsonaro, o Bolsonaro não se elegeu só com voto dos cristãos, não, irmão. Que loucura. É, porque o discurso contra segmentos, segmentos, né? Ah, das drogas, do crime, Questão comportamental, não? Questão comportamental. O movimento contra a corrupção sensibilizou muita gente, Vladimir. Muita gente. E aí, em nome da corrupção, da luta contra a corrupção, você agrega todo mundo. Sim. Por isso que eu penso que o bolsonarismo alcançou, e obviamente ele entra, coota as pessoas para o voto, e alimenta as pessoas, mentalmente, manutenção da estrutura. Esse é o movimento do bolsonarismo. Totalmente. Então, passa por tudo, porque se você prestar atenção hoje, quem é o público, qual é o público bolsonarista? Uma galera idosa, que teve uma experiência pós-ditadura e tal, naquele saudosismo, e uma molecada completamente alienada, completamente ressentida, porque viveu durante os períodos tanto do governo do FHC como do governo do PT, sendo criticado por suas posturas secretárias, seus comportamentos autoritários. Essa galera ficou nesse limbo um tempo, que, em determinado momento, cola a etiqueta, não, sou contra a corrupção, e, sendo iludido como se a corrupção fosse um fenômeno recente, não é, a gente está vendo a estrutura do Estado mostrando... Como se a corrupção não fosse estrutural do próprio capitalismo. Exatamente, mas a engenharia... A engenharia dessa narrativa é muito potente, cara, é muito potente, porque elimina todos os processos históricos e individualiza a questão e responsabiliza a pessoa como se apenas o elemento representativo pudesse dar conta. E não dá, velho, é que a gente também critica a esquerda também, não, meu irmão, a luta se faz no dia a dia, tal, alguns de nós vão pensar em ação direta, vão pensar em instâncias libertárias, horizontais, orgânicas e tal, e outros vão dizer, não, a luta é o voto, e aí a gente está aí. O lulismo ainda continua também como oposição ao bolsonarismo, a gente não conseguiu avançar em esse processo. Não, peraí, meu irmão, se eu entendo que o lulismo provocou isso e hoje gerou o bolsonarismo, a gente precisa de um outro caminho, que também não é Ciro Gomes, também, sabe, o caminho da ação cotidiana, da mobilização das pessoas, da conscientização das pessoas, da tomada de responsabilidade e de controle social, sabe, que não passa só para o processo da representação eleitoral, né, então, a gente está num, sei lá, estamos numa, numa, numa crise hoje, que, cara, assim, eu tenho muito, tenho pavor disso, sabe, tenho muito pavor da máquina de destruição de reputação dos caras, ou agora está nítido, aí, os caras têm direito, têm acesso a BIM, estão com a Polícia Federal na mão, e eu não sei até que ponto essas organizações vão se alinhar a tal ponto para entregar as pessoas não gratas do seu campo, como fizeram na ditadura. Sim, 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 que as próprias igrejas começaram a entregar os opositores, né, cara, e aí foi uma tragédia, a morte, enfim. E é interessante, assim, como que esse setor conservador, ele vai pegar aquilo que o Benjamin fala do capitalismo como religião, né, e vai criar a separação total, ou seja, eles vão separar a vida, eles vão petichizar, eles vão mercantilizar a vida, vão mercantilizar a religião, não só os evangélicos, os evangélicos, eles são mais eficientes nisso, de certa maneira, por isso que eles crescem mais, e que essa é uma pergunta que eu quero fazer a você também, por que dessa ascensão, né, você tem uma ascensão, que você tem uma apropriação desse capitalismo, né, como religião, dessa dinâmica capitalista como religião, e acoplada, né, a esse fundamentalismo religioso. Mas não só os evangélicos fazem isso, os católicos fazem isso também, só que fazem com menos eficiência, né, tem a igreja carismática, você tem inclusive o próprio Estado Islâmico, também faz isso, eles se utilizam nas ferramentas, nas tecnologias mais atuais para tentar converter, só que nessa conversão, ou seja, a pessoa, ela mantém uma vida ortodoxa, mas usufruindo dessas tecnologias, usufruindo desse formato sedutor que o capitalismo oferece, né, e isso é muito forte na atualidade, né, e isso tem a ver também com a pergunta que eu queria te fazer, ou seja, essa resposta, essa reação fundamentalista, não só cristã, mas muçulmana, você está falando do Umbanda e o Candomblé, isso eu desconhecia, realmente desconhecia, mas é uma reação à pós-modernidade, é uma reação a essa fragmentação social, a essa relativização dos valores, as pessoas estão buscando um fundamento, né, mas não rompendo com o capitalismo, na realidade, você fetichizando esse fundamento, mercantilizando. Então, qual é o grande lance, assim, né, todos os seres humanos em sua maioria, em algum momento precisam buscar significado para as suas vidas, né, e aí você tem a figura da religião que faz esse religare, e eu gosto de pensar no Dalai Lama, quando o Dalai Lama diz assim, ah, quando perguntam ao Dalai Lama, Dalai Lama, qual é a verdadeira, qual é a melhor religião, ele diz que a boa religião é aquela que me faz ser mais humano e que me aponta o amor como o caminho de viver. Aí eu olho para o Cristo, que estabelece umas relações de valorização da vida, problematizando a radicalização da lei, da interpretação da lei, lembrando que aquele tempo histórico, nós estamos falando de uma Palestina ocupada pelo Império Romano e que é radicalmente um Estado teocrático, e aí você percebe Jesus no movimento com setores completamente desprezados por sua história. Isso seria considerado comunista apenas bolsonaristas hoje, né? Claro. Com certeza. Obviamente. E aí você vê Jesus de Nazaré com o povo chamando a atenção das pessoas que mais importante do que o discurso da aplicação da lei para matar, o mais importante era acolher e reconsiderar. Por isso que a palavra perdão, quando Jesus dizia, não, o que é mais fácil você perdoar e tal, causava tanto espanto, porque não existia a possibilidade do perdão fora da estrutura do sacrifício, que quem operava a estrutura do sacrifício? Os os sacerdotes, cara, sabe? Então, você percebe que aí está, enfim, vamos pular esses anos todos aí de história e tal. Ainda hoje, o discurso religioso está atrelado mais ao comportamento moralizante do que da defesa à vida. Exatamente. E a ideia hoje do religar, ele ganha uma outra dimensão, que é, eu não me religo eu apenas com o sagrado, mas também com a fraternidade, a sororidade universal de todos os homens e mulheres, sabe? E, juntamente a isso, também há o conjunto da natureza, que dentro da linguagem religiosa cristã, a gente fala o conjunto da criação. E aí, o que o capitalismo oferece de mais perverso é, meus professores de história que não me ouçam, os nossos mestres da UESC não me ouçam agora, mas assim, numa linguagem religiosa, o que o capitalismo é? É a institucionalização do egoísmo, a institucionalização de uma individualidade adoecida em que eu vejo o outro como inimigo e esse inimigo precisa ser eliminado. Aí entra a esfera perversa. Exato. Mercadoria. Aí vem a esfera perversa que, articulada a um discurso religioso, esse capitalismo prospera. E aí, não é à toa também que a gente vai perceber lá nos discursos de Weber como o capitalismo consegue, a partir do discurso religioso e da não radicalização de uma horizontalidade dessa fé, de uma experiência comunitária participativa dessa fé, como esses elementos individuais se cristalizam e ganham força, como diz o Walter Benjamin, de ser uma religião, de dar um outro significado à vida. É por isso que é muito louco, dar um outro significado à vida, onde as coisas são, ou melhor, onde as coisas, ou melhor, onde a vida se torna coisa, sabe? Onde a vida se torna uma mercadoria, se torna um produto, onde as pessoas vão começar a olhar para o povo por números e não por pessoas. Então, existe uma necessidade de a gente rever a religião, obviamente, ressignificar nossa espiritualidade e, obviamente, não é só o cristianismo que aponta isso, mas as próprias, as religiões, né, de tradição de matriz africana, as religiões da terra, as comunidades indígenas, algumas outras espiritualidades não catalogadas, né, apontam essa necessidade de olharmos para a vida, sabe? Olharmos para a vida, olharmos para o outro e, independente se o cara tem uma fé transcendente ou não, nós vivemos juntos, né? Eu existo porque eu sou desdobramento de encontro de duas pessoas que se encontraram e, numa ação dialética, eu surgir, você surgiu. Então, acho que a gente precisa valorizar a condição humana e, juntamente com a condição humana, valorizar todo o espaço dessa casa habitada, né, que nós chamamos de terra. E esses projetos individualistas, esse capitalismo religioso, esse bolsonarismo teológico, eles são prejudiciais porque eles afloram que há de mais perverso na condição humana, né? Sim, sim, concordo completamente, né? Como o bem comum, ele foi perdido, né? Ele foi perdido e substituído pela propriedade, né? Ou seja, você só é a partir daquilo que você tem. E, de certa maneira, claro que as religiões, elas são usadas nesse sentido, né? Elas são usadas no sentido de manipular uma certa ansiedade que a pessoa tem do absoluto, que a pessoa tem e dá um significado à sua vida, né? Mas elas esquecem. Eu me lembro que um dos momentos em que esse uso fact, né, o uso de fato, o uso comum foi perdido foi durante a cúria romana no século XIII quando o João XXII ele contra as ordens dos franciscanos ele passou a considerar os bens comuns como, por exemplo, como roupas, como alimentos não como usos fact, não como uso de fato, né? Mas como domínio, como propriedade, ou seja, aquilo que se exaure, né? Aquilo que é que é perecível, né? Não pode pertencer ao comum, ou seja, esse comum ele foi muito perdido na religião e o capitalismo ele de certa maneira ele vai dominar, né? Ele vai deformar o comum propagado, defendido pelas religiões, pelo cristianismo, pelas religiões de matriz africana, pelas comunidades indígenas, né? Que estão sendo enfim, massacradas pelo bolsonarismo. Mas o eu ia fazer uma última pergunta em relação a essa questão. qual a sua previsão em relação ao que vai acontecer? Porque hoje você tem a bancada evangélica, né? Também tem que atuar a bancada cristã de certa maneira, né? defendendo o Bolsonaro até o final, né? Até ele tá pendendo, ele tá enfraquecido, mas a bancada evangélica falou, inclusive com a nomeação do André Mendonça, que é um pastor da sua igreja, presbiteriana, né? Não, pelo menos esse mal eu não carrego. Ele é presbiteriano. Ele é presbiteriano. Ah, eu vou ser metodista. É verdade, eu vou ser metodista. E que ele identifica o Bolsonaro como profeta, né? Nossa, gente. Se dependesse dos evangélicos, o Bolsonaro seria reeleito, né? Seria, enfim, seria... Quando você fala profeta, é como se você fosse um ditador, né? ou seja, é algo assim questionável, né? É, assim, né? Aí você vê uma igreja histórica, não sei nem se ele é da presbiteriana do Brasil, mas ele é presbiteriana. Ele é pastor de uma determinada, numa comunidade de fé presbiteriana. Então, eu vejo esse cenário o seguinte lance. Assim como muitos, alguns setores evangélicos se alinharam ao Collor, o Collor caiu, eles vão se ressignificar, se reinventar e se articular com o que aparecer por aí. Porque não foi diferente no governo do PT, da Dilma, não foi. Eles estavam lá. Crivella foi ministro da Pesca. Mas você tinha uma diferença que essa questão comportamental não estava tanto, não estava tão em boda. essa diferença. Sim, existe essa diferença potente. Sim, essa diferença é potente. Sendo que eles responderam de acordo com a realidade que estava posta para eles. Sim, a questão do escola sem partido, por exemplo. A gente é professora. tem um processo que, eu queria lembrar isso para o nosso povo. A galera, não fala mal do PT, ô, meu irmão, não tem como a gente, a gente não pode ser desonesto, né, cara? Então, a gente não pode ser desonesto, a gente tem que falar o fato histórico, o fato histórico é esse, os irmãos que hoje estão aí, eles foram alimentados, certo? Dentro do governo do PT, sabe? É triste, mas é real, né? Tanto que... Eles cresceram no governo do PT, isso é um fato. Sim, ué, gente, o racha dentro do... Eu me lembro na época do processo eleitoral, Não, quer dizer, começou um PT, mas a gente tem outra galera, tem garotinho, né? Tem o bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus, que também... Tem uma galera, e em todos os governos, eles nunca ficaram de fora, gente. Esse é o ponto importante pra gente pensar. O próximo passo deve ser quais são as alianças, quais são as sustentações que nós vamos dar. Porque, em nome de uma governabilidade, em nome de uma sustentabilidade, criaram aí o monstro. Tá aí. Sabe? O monstro tá aí, tá posto, tá aí, tá dado. E você tem setores que necessitam de mantê-lo vivo pra poder justificar exatamente a sua permanência do poder. Quando você vê um certo... Não vou falar o nome, mas quando você vê um determinado pastor falando exaustivamente sobre a negação do Covid, papapá, papapá, ele não tá fazendo isso de bobeira. Ele sabe que vai ganhar com isso. E aí, em nome disso, ele abre mão de várias coisas, de seus pastores que tão morrendo de Covid, mas ele não abre a boca. Tem pastores morrendo de Covid por aí, dessas denominações que aderiram de forma cega ao bolsonarismo. Mas não é dito. Por que não é dito? Porque se for dito vai ser comprovado que, de fato, o Covid é perigoso. Então, em nome do poder, eu estou sacrificando muita coisa. Eu acredito, aí é questão de fé mesmo, que a gente vai ter uma virada, né? Porque estão surgindo novos elementos. Há um processo de renovação desses quadros. Um grupo que nós conhecemos vai sair de cena e, infelizmente, outros virão. Entende? Outros virão. Assim como o conservadorismo, ele se atualiza, esse segmento secretário, fundamentalista, evangélico, católico, cristão, eles vão se reinventar, vão se ressignificar e vão continuar buscando espaços e, a partir desses espaços, darem conta do projeto que eles têm, né? De poder, né? De poder. E esqueci de dizer, ia escapar. Não podemos desconectar isso de um projeto maior onde nós temos os americanos, americanos, os mesmos que estavam lá na década de 60, ditadura militar, financiando, organizando atividades evangelísticas, mas com o fim de esvaziamento dos movimentos de resistência, essa galera está aí por trás disso tudo também. Eles alimentam isso. Está por trás, com certeza. Com certeza. Eles alimentam isso. O mesmo grupo que fazia o evangelismo do Trump, grupo de pastores que dão sustentação ao Trump, estiveram no Brasil. e houve, sem dúvida, um alinhamento com esse segmento. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a ligação das igrejas com a milícia. Não só com a milícia, mas também com vários outros setores. Infelizmente, como falei antes, as igrejas evangélicas estão nesse campo da pluralidade, elas estão em disputa o tempo todo. e quando você tem esses líderes em busca do poder, em busca da ostentação, em busca de consolidação de suas agendas pessoais, quem der, os caras estão indo. Esse é o grande lance. Os caras estão indo. E aí vão atrelar um discurso teológico para a justificação disso. É um discurso forte. É um discurso muito forte. É um discurso que você tem no campo religioso, inclusive no campo político, o populismo, de certa maneira, é um tipo de religião, é um tipo de religação, mas no campo religioso você tem todo um imaginário, você tem toda uma história, você tem séculos, milênios de tradição que acabam fortalecendo, legitimando essas posturas. mas são algumas perguntas interessantes aqui. A Fernanda pergunta se vai haver um tipo de... Espera aí. A esquerda e o projeto popular se fortalecem com o encrudescimento do capitalismo? Você acha isso, André? Rapaz, eu não sei, porque eu vejo a esquerda tão confusa, sabe? Melhor, as esquerdas tão confusas, né? E elas perderam esse trabalho de base que as igrejas evangélicas fizeram? Fazem, né? Fazem no sentido... Na verdade, na verdade, assim, um grande problema, assim, a direita sacou isso, ela continua sendo racista, homofóbica, preconceituosa, secrista, tudo, mas os caras abrem mão e fazem alianças. Sim. Porque eles, essa classe, essa classe, mas não, esse poder político coronelista não entra na comunidade, mas eles fazem aliança. Sim. Entende? E essa aliança, ela acaba transformando em votos, em influência. Então, acredito que, qual é a tarefa hoje, não só da esquerda, mas de todos os movimentos que querem, de fato, construir uma aliança sincera para a mudança desse quadro, eu acho que é estabelecer o diálogo, sabe? Estabelecer o diálogo e construir caminhadas em comum, sabe? Estar junto ao povo, entende? E criarmos práticas de solidariedade, práticas de fortalecimento, sabe, das pessoas a partir das comunidades. De valorização da pessoa, né? É, valorização da pessoa humana, né, cara? É. É isso, valorização da pessoa humana. E a gente sair dessa lógica, né, cara? Sim, sim, sim. Do uso, que às vezes até a própria esquerda sem querer faz, né, cara? Sim, sim, sim. Não, a gente agora vai disputar os evangélicos porque a gente quer o poder. Cara, não é isso, já não dá certo, está sendo visto, mas não dá certo. não dá certo. Sabe, é muito potente construir agendas, ações de valorização da pessoa humana, sim, sim. Da gente ressignificar as relações econômicas e sociais e pensar num outro projeto de poder, cara, não um poder representativo onde aperta o botão e... Mas no poder real, numa democracia real. É, o poder, a democracia real. Chamam a gente de utópico, né, Vladimir? Mas... Não, mas a gente nunca foi. se está vivo até hoje é porque não é tão utópico assim, né? A Paula pergunta o que as igrejas podem fazer para ajudar de fato a pandemia, na pandemia? Cara, tem tanta gente... É, tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, sabe? E o mais legal é que, assim, é uma galera que já faz antes mesmo do Covid chegar, entendeu? Sim, sim, sim. É... É importante também a gente sacar que, obviamente, a igreja sozinha não vai fazer nada. Ela só consegue caminhar a partir do momento que ela consegue estabelecer interlocuções, diálogos com as pessoas, com as comunidades, com os grupos que já se articulam e caminham, né? Porque, senão, você estabelece uma relação fisiológica apenas. Claro, a comida está aí, vocês precisam comer, óbvio. E o pós? Como é que a gente faz, né? Exato. Porque a comida, ela é importante, é imprescindível. Mas a condição de habitação da galera que está ali no Cafofo, dez malucos, aí o coroa tem problema com a filha, a filha tem problema com o irmão e é uma televisão para todo mundo e o coroa quer assistir futebol, futebol não, que não está rolando, mas quer assistir algum programa e a galera tem que assistir outra coisa. Está rolando reprise. E aí, como é que tu faz? Não, eu vou para a rua. Aí na rua tem a coleguinha que está trocando ideia que também já pulou fora de casa porque o bagulho está doido. Então, assim, cara, esse lance do Covid é muito bizarro porque expôs tudo, gente. É muito louco. E expôs, inclusive, o projeto de genocida das elites brasileiras, né? Eu vou radicalizar, hein, Vladimir, vou radicalizar um pouco, meu camarada. Eu acho que externou o que a gente precisa, o que a gente não tem, que é o mínimo de solidariedade, velho, para as pessoas que estão do nosso lado. Cara, a galera chora, não, caiu o avião do Chapecó, o pessoal morreu não sei aonde, solidariedade, o pessoal fazendo vigília, musiquinha. Cara, mas está morrendo uma galera aqui porque ainda a empregada doméstica precisa fazer a comida daquela moça que está fazendo a teve, a teve de doutorado, que não pode botar a mão na comida, que não pode tomar conta do filho dela, e vai, mano, né? Os nossos irmãos e irmãs revolucionários que necessitam ali do trabalho daquela pessoa porque vai fazer uma tarefa e não sei mais aonde. a exploração, velho, a exploração é a base de todos os nossos problemas, irmão. E como ressignificar essas relações sociais, cara, esse é o lance. Uns tentam via religião, outros via política, outros via arte, outros via, enfim, ciência, outros via neilismo. Mas, cara, a gente precisa fazer alguma coisa porque podemos sim, cara, recriar, sabe? As comunidades colombolas, as comunidades indígenas estão aí, irmão, o povo do campo está vivendo. Os caras estão lá produzindo seu rango, uma relação ali com a terra, uma relação harmoniosa, é claro, uma relação harmoniosa, os caras estão comendo, as crianças estão se alimentando com qualidade, sabe? Uma outra lógica, a cidade produzir em nós uma neurose também, cara, uma neurose, e aí a gente está com essa... Tudo junto. O Sofia, na sala de aula, pergunta, existe uma espiritualidade democrática? Cara, a espiritualidade, ela pode alimentar, sim, um processo democrático, uma espiritualidade sadia, porque a espiritualidade não é a forma como eu me percebo também, mas como eu me percebo a partir do outro. Por isso que eu gosto dessa onda do Ubuntu, né? Eu não sou um ser, desconexo do coletivo, da coletividade, eu sou fruto da coletividade, minha mãe e meu pai se encontraram, né? O pretinho deu um beijinho na pretinha, aquela onda toda, pum, nasci, sabe? Então, a espiritualidade, do meu ponto de vista, é aquilo que que me conecta a outra pessoa e essa outra pessoa reflete o significado da minha vida, né? Eu não sou sozinho. Então, se eu vejo o outro como elemento, eu vejo o outro como parte de mim também, eu vou respeitar a posição daquela pessoa, eu vou acolher o ponto divergente daquela pessoa e vamos buscar juntos o consenso para poder vivermos juntos, né? E aí, obviamente, diferente dessa democracia que a gente conhece, mas de algo mais concreto. É representativa, distanciada, né? E não existe democracia na realidade para a maioria da população. Não existe democracia. Claro. A população não tem direito civil, direito político, vive na miséria. mas você que está na linha de frente, André, você consegue, assim, enxergar, assim, eu não sou religioso, eu sou ateu, né? Mas eu acho que a espiritualidade não está ligada necessariamente à religião, a religião é uma forma de espiritualidade, né? Mas você consegue enxergar uma comunidade cristã, uma comunidade evangélica, você que está na frente, na linha de frente, que consiga agregar a diferença, consiga agregar o LGBT, que consiga agregar religiões de matriz africana, que consiga superar essa dicotomia, essa coisa proto-fascista horrível que o bolsonarismo está fortalecendo, está disseminando? A gente tem muitas boas, assim, existem boas experiências, né, cara? De caminhada, assim, riquíssimas, né? Até porque a comunidade de fé, ela não é, o reflexo da sua liderança. A comunidade de fé, ela amadurece de forma coletiva e ela tem o seu tempo, sabe? De despertar algumas questões, de amadurecer alguns pontos. É um processo de caminhada mesmo. Então, assim, existem comunidades maduras, sabe? Que conseguem, de uma forma não tensa, estabelecer, assim, não apenas uma acolhida, mas uma espécie de parceria em prol da vida, entende? Porque, por exemplo, existem elementos simbólicos distintos, né? você viram a diferença, né? Vira a diferença. É, sabe? Eu também não sou a favor de um grande panelão de pressão onde você vai ter que concordar, aderir e fazer igual. Não, velho. Não. Eu acredito na pluralidade, nós somos, temos elementos em comum que nos compõem como seres humanos, mas você tem a sua especificidade e que, obviamente, te compõe. Ela não é um componente para me excluir, mas ela te compõe. Isso precisa ser dignificado. Então, assim, existem... Você acha que as pessoas na comunidade conseguem perceber essa diferença, entender, agregar essa diferença? Algumas pessoas, sim. Por isso que eu acho que eu gosto de pensar nisso. Algumas pessoas, sim. Sabe? E eu não descartaria elas pelo fato de elas nesse momento não estarem nessa mesma trajetória. Sabe? Porque é um processo de experiência... Vou dar o exemplo da minha mãe. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe é uma figura. Minha mãe, ela foi... Viveu nesse ambiente, né? De tensões, filha de militar, evangélica desde jovenzinha, daquela bem fervorosa e tal. Eu achei que ela fosse votar no Bolsonaro. Então, aí minha mãe, minha mãe, né? Minha mãe, assim, aquele lance todo. Falei, nossa, minha mãe... E até eu vacilei, porque eu não acolhi a possibilidade da minha mãe de tirar a minha mãe do rótulo. Olha a loucura. Eu, cristão, viés progressista, engessei a minha mãe na possibilidade de... Enfim, dela ter uma outra postura. Falei, mãe, e aí, qual é? Será? Pô, Bolsonaro aí e tal. Ela, não, meu filho. Eu não tenho condições de votar no Bolsonaro. Falei, por que, mãe? Não, meu filho. Bolsonaro é completamente contra o que eu acredito, com uma fala esquisita, violento. Não, 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 não. Não tenho condições de votar no Bolsonaro. Falei, é mesmo, mãe? Não, não, não tenho condições de votar nele, não. Aí, ali, assim, eu fiquei chocado, velho. Porque eu acabei caindo do cavalo, entendeu, irmão? Porque eu circunscrevi minha mãe a toda experiência dela, acreditando que ela fosse embarcar nesse discurso, né? Não, da família, da moral cristã, tal, tal, tal. Fala, não, não vou votar nele, não. E aí, assim, eu vi que em meio a tudo isso existem pessoas que têm uma posição muito crítica ao Bolsonaro e aos líderes religiosos que estão associados cegamente, ou melhor, cegamente não, né? Mas estão aliados ali em busca de uma estrutura de poder, entendeu? E aí, eu gosto de pensar nisso. pensar que a gente, assim, vai precisar conviver, vamos precisar dialogar, precisar estabelecer relações com as pessoas, sabe? De diálogo, de escuta, de estar junto, independente da pertença religiosa ou não da pessoa, é defender a vida, defender a justiça justiça e defender melhores condições para todos e todas. Isso não é um atributo ou é algo da religião, mas é da vida, né, cara? Todo aquele que acredita na vida, que ama a vida, que ama a sua vida, não pode abrir mão do outro, sabe? não é legal abrir mão do outro. Uns fazem isso, como a gente falou, né, pela religião, mas não por outras vias, né, enfim, ciência, educação, política, saúde, mas, assim, a gente precisa entender e valorizar as pessoas. Acho que esse é o grande lance, né, não é o fato, pô, você, ah, o cara é, assim, não é o caso, não, ah, o cara é ateu, pô, velho, eu vejo você posturas tão libertárias, cara, assim, e joga por terra a história de que você precisa ser religioso para você praticar o bem, sacou?